Olá, no começo do mês, o professor Luiz Gustavo Morato Toledo esteve aqui com a gente para falar um pouquinho do diagnóstico dessa doença tão frequente que é o câncer de próstata. E eu vou conversar com vocês sobre as formas de tratamento. O tratamento na forma inicial desse tumor é feito através de cirurgias ou de radioterapias ou mesmo a gente pode observar esse tumor que é conhecido como vigilância ativa. Mesmo aqueles doentes que têm uma doença já numa fase avançada, nós também temos vários tipos de tratamento, tratamentos hormonais, com quimioterapias, com medicações, onde a gente transforma essa doença, uma doença grave metastática, uma doença crônica e a gente consegue ter uma boa qualidade de vida e uma sobrevida desses homens. Então, você homem, não esqueça de, pelo menos uma vez por ano, cuidar da sua saúde, ver a pressão, ver os exames e também fazer os diagnósticos cada vez mais precoce dessa doença que é o câncer de próstata.